O que significa ser de esquerda no Brasil? Quais são os diferentes grupos existentes dentro desse campo e o que eles defendem? Ser de esquerda pode significar muita coisa. Norberto Bobbio, por exemplo, vai na origem do termo, lá na Assembleia Nacional Constituinte Francesa, de modo a definir a esquerda como a ideologia política orientada pela justiça social que parte de uma premissa. Somos, de alguma forma, todos iguais. Isso significa, para o autor, que enquanto a direita defende a competitividade baseada na meritocracia a partir do pressuposto de que somos diferentes, a esquerda sustenta um modelo de sociedade baseado na coletividade em que todos sejam verdadeiramente iguais. Já o professor Boaventura Santos afirma que a esquerda seria identificada por reunir grupos essencialmente anticapitalistas e que compartilham a crença da possibilidade de um futuro pós-capitalista. de uma sociedade alternativa, mais justa e menos desigual. Para outros autores, ainda a esquerda seria um grupo político orientado à abolição ou questionamento da propriedade privada. A direita quer mais propriedade privada e a esquerda quer menos. Então dá para resumir que a esquerda é esse grupo político que, partindo da justiça social, busca a superação ou a reforma do sistema capitalista e de suas principais instituições, como a propriedade privada, tendo por objetivo a emancipação do indivíduo das relações econômicas que perpetuam a desigualdade. Antes de seguir, é bom lembrar que quando a gente fala de posicionamento político, esquerda e direita e centro não são os únicos marcadores possíveis e que dentro deles há alguma variação. Ou seja, nem todo mundo de esquerda concorda sobre tudo e o mesmo vale para as pessoas de direita. No vídeo de hoje, a gente vai se concentrar em entender a esquerda. Mas se você quiser um vídeo sobre o que significa ser de direita no Brasil, também deixa aqui nos comentários. Agora, uma coisa é certa. Uma pessoa de esquerda, hoje em dia, é bem diferente do que era uma pessoa de esquerda há 100 anos atrás, né? E isso acontece porque a sociedade muda, evolui, se transforma e as necessidades e objetivos dos diferentes grupos políticos mudam junto com ela. Lá na época do Império, as esquerdas brasileiras se organizavam sobretudo em torno da pauta abolicionista, da libertação dos escravos e sua reintrodução na sociedade. Na Primeira República, surge o chamado anarco-sindicalismo, um movimento operário revolucionário que, influenciado pelo anarquismo europeu, defendia a superação do capitalismo por uma nova sociedade democraticamente autogerida pelos trabalhadores. É nesse contexto que, em 1922, é fundado o primeiro partido de esquerda do Brasil, o PCB. Naquela época, a Revolução Russa situava o socialismo revolucionário como um paradigma, influenciando as esquerdas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O PCB e suas dissidências viveriam um período de alternância entre a legalidade e a ilegalidade, mas seriam força importante na mobilização da sociedade civil, sobretudo do novo operariado urbano. Partindo do marxismo e bastante associado à internacional comunista, esse grupo defendia a emancipação do trabalhador e o desenvolvimento produtivo do país, de modo a criar condições para a revolução. Nos anos 30 e 40, uma nova força muda o rumo da esquerda no Brasil, o trabalhismo. Bastante associado a Getúlio Vargas e ao PTB, esse grupo se descolava da tradição marxista para defender o reformismo social. Bastante atuante junto ao sindicato, o PTB não foi criado para ser um partido dos trabalhadores, mas sim um partido para os trabalhadores. Essa nova tendência se baseava no legado varguista, como a criação da CLT, a institucionalização dos sindicatos e aumento real dos salários, para defender a ampliação das conquistas sociais e trabalhistas e a chamada Luta Anti-Imperialista pela Defesa do Desenvolvimento Nacional Autônomo. Esse movimento seria força dominante na esquerda brasileira até o golpe de 1964, quando boa parte da esquerda seria colocada na ilegalidade. Nesse período, as esquerdas se dividiriam mais uma vez. Uma parte seguiria para o exílio e a outra entraria para o MDB, tentando um caminho eleitoral, e uma terceira parte ainda seguiria na ilegalidade, sobretudo no movimento de guerrilha. Inspirado pelo socialismo cubano, os grupos armados preservavam o ideal revolucionário e tinham como objetivo imediato a queda da ditadura militar. Esses diferentes movimentos promoveram durante os anos de chumbo da ditadura ações como assaltos a banco, sequestro de autoridades, como forma de enfraquecer o regime. Com o tempo, esses grupos seriam desarticulados e vencidos pelos militários. Mas de tão breve, a esquerda voltaria a ser organizada no chamado novo sindicalismo. Quando as famosas greves do ABC formariam novas lideranças de esquerda, como o então operário Luiz Inácio Lula da Silva. Esses grupos reivindicavam melhores condições de vida e de defesa dos trabalhadores diante da retirada de direitos e da redução de renda imposta pelo regime militar. Com o fim da ditadura, essa e novas esquerdas se organizaram em projetos diferentes, mas que tinham em comum a ampliação da participação pública na democracia. A redução das desigualdades, a ampliação de serviços públicos e a contenção da liberalização da economia, como as privatizações e a abertura econômica. Muitas dessas pautas, inclusive, foram incorporadas na Constituição de 88, a partir da atuação de algumas dessas esquerdas. A esquerda brasileira ganha então um novo capítulo quando o Partido dos Trabalhadores chega à presidência da República em 2002 e permanece no comando do governo federal por 13 anos. Só que pra chegar lá, essa esquerda, nascida no novo movimento sindical, passa por um processo de moderação. A queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética fez com que a via revolucionária perdesse força e abrisse espaço para as alternativas reformistas e democráticas. Assim, boa parte da esquerda brasileira absorve essas mudanças, buscando moderar e pactuar seu discurso em torno de reformas que visassem a melhoria da vida da população mais pobre, sem comprometer as instituições capitalistas. E a partir dessa atuação, que essa esquerda chega ao poder no Brasil. Com o fim do governo Dilma, lá em 2016, a esquerda volta a ser oposição e seu conjunto de pautas muda um pouco. É nesse contexto que as esquerdas passam a se organizar a partir da resistência aos projetos da direita agora no poder, como as reformas trabalhistas e da Previdência, o chamado teto de gastos e as novas privatizações. Mas você reparou que a gente está falando de esquerdas no plural? Isso porque até nos dias de hoje existem vários tipos e correntes de esquerda no Brasil. Há, por exemplo, uma esquerda dita liberal, que reúne grupos e partidos organizados em torno de projetos reformistas e de conciliação, bastante associados ao modelo da social-democracia. Aqui, o caminho eleitoral é uma constante e o modo de atuação se baseia em uma certa combinação de políticas do liberalismo econômico associada a um quadro mais amplo de justiça social e de diminuição das desigualdades. É nesse quadro que podemos situar partidos como o PT, o PDT e até mesmo o PSB. Há também uma esquerda associada ao socialismo democrático, que defende um modelo de economia baseada na propriedade pública de serviços e ou os meios de produção associados a uma democracia popular. Aqui se propõe mudanças mais profundas no sistema produtivo, mas seguindo um caminho contrário aos modelos autoritários do século XX. Um exemplo disso é o PSOL. Podemos citar ainda a esquerda marxista revolucionária. Esse grupo se divide em tendências leninistas e trotskistas e anarquistas, mas tem como bandeira a emancipação completa da classe trabalhadora por meio de uma revolução popular que visa a superação total do sistema capitalista e suas instituições, pregando um novo modelo de sociedade. Partidos como o PCB, a Unidade Popular e o PSTU são exemplos desse quadro. Mas o que esses diferentes grupos de esquerda brasileira têm em comum afinal? Como explicar sua união em um mesmo agrupamento ideológico? O que fez, por exemplo, o PSOL chegar junto com o PT em 2022 ou o PSB compor uma coligação com o Lula lá em 2002? Dá pra dizer que a esquerda brasileira possui um conjunto de pautas em comum, sim. Em primeiro lugar, em maior ou menor medida, esses grupos se organizam em oposição a tudo o que de alguma forma acaba por diminuir o papel e a autonomia do Estado na condução da economia ou que é interpretado como uma redução de direitos da população, sobretudo a mais pobre. O que acaba se ligando àquela concepção inicial que a gente trouxe lá no começo do vídeo. Além disso, embora haja esquerdas mais ou menos progressistas, é possível dizer que, de forma geral, elas se organizam em torno da ampliação dos direitos sociais, sobretudo de minorias, visando diminuir as desigualdades. E aqui a gente está falando sobre programas de renda básica, sistema de cotas, direito pra população LGBTQIA+, e assim por diante. Mas se você prestar atenção, não é toda esquerda do mundo que defende esse mesmo conjunto de pautas, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que se o Joe Biden ou o Obama fossem políticos brasileiros, eles seriam de direita, embora por lá eles façam parte da chamada esquerda estadunidense. Isso acontece porque cada país apresenta uma composição de forças políticas distintas, fazendo com que em alguns lugares a esquerda liberal seja dominante e em outros a esquerda marxista tenha mais espaço. Nos Estados Unidos, a ala predominante do Partido Democrata surge a partir do chamado idealismo pragmático de John F. Kennedy, que une o liberalismo econômico ao progressismo social em torno de políticas mais centristas orientadas à redução das desigualdades. Por aqui, como a gente viu, as esquerdas se unem em torno de projetos que, em maior ou menor escala, buscam conter o avanço de políticas liberais na economia. Por isso, o Partido Democrata americano, por aqui, estaria mais próximo da direita do que da esquerda. Bom, a gente já falou milhões de vezes que não dá pra resumir tudo em esquerda versus direita. E hoje a gente também aprendeu que dá pra falar sim em muitas esquerdas aqui no Brasil com diferentes estratégias pra seus fins políticos, apesar de caminharem ao redor de pautas comuns. Mas e aí, você se considera uma pessoa de esquerda ou não? Conta pra gente aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não deixe de conferir a nossa nova série sobre os partidos políticos. O link vai estar aqui no card e na descrição. Obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri